Tchau papai, tchau papai Bom dia pessoal Esse é um vídeo um pouco diferente Porque ele é em parceria com a Juliana do Ener Que tem mãe de quatro E a Mel Que é uma mãe super empreendedora Que mora na Califórnia Então chama Mercado na Real Bora fazer compra com as meninas Acabei de deixar o Thiago no aeroporto Ele vai ficar uns dias fora de casa E agora vamos pro mercado E vamos ver o que é fazer O Mercado na Real Vai com a gente Vocês estão vendo a promoção do dia? Tá legal a promoção? Má, caiu Má, caiu Cuidado Onde você vai Nina? Vamos lá? É, chegamos no supermercado Gente Temos o carrinho A Nina vai aqui em cima E a Manu vai no carrinho em cima Ninica, não dá pra você ir nesse Mamãe só tem um braço Filha, você vai ter que ir aqui em cima Pode ser? Aqui no alto? É? Então vamos lá Um, dois, três E... Como vocês podem ver Com elas duas aqui Me resta um pequeno compartimento Pra colocar as compras Entendeu? Mas bora lá A gente ainda não tomou café, né? Porque a gente foi levar o Thiago Cedinho Para o corpo A gente acordou e saiu Literalmente Então vou pegar uma coisa Para elas comerem agora Antes que a Nina Vire bicho Boa tarde Vamos combinar Então aí vou comer Pegar uma coisa Para elas comerem E aí Começaremos a colocar As cozinhas Para levar pra casa Fazer almoço Boa tarde É isso O que você quer comer, Ninica? Papá Pode ser pão de queijo? É Pão de queijo? Sinto que agora as compras Não são um pouco mais simples Você quer alguma fruta específica? Não Não? Não tem nada que você queira? Só o Yakult Só o Yakult? Já pegamos o Yakult Então, né? Você não quer maçã? Não quer nada assim? Eu também quero maçã Maçã, tá Também banana Já tem banana em casa Então vamos só pra maçã Beleza Nina Você quer alguma fruta específica, Pituca? Qual fruta você quer? Melão Hã? Melão? Você quer melão? Tá bom É esse que você quer, Pitu? É? É, trocamos Trocamos Mano pra cima Nina vai entrar embaixo Aí Ufa Eu achei que eu tivesse que sair correndo Vamos lá Uma mãe te ajuda Põe a perninha Isso Isso Vamos lá Vamos continuar então Bom Agora eu confirmei se faltava alguma coisa Na listinha que eu fiz Tá aqui tudo certo Acho que não falta nada Saberemos isso mais tarde, não é verdade? Você vai ajudar também, Ninica? É Agora ajuda, Nini Tira as coisas do carrinho E coloca lá na esteira Isso 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 Opa Pois estou aqui no caixa E aí Não pesei nada das frutas, gente É, com criança não é tão simples assim A gente acaba esquecendo de coisas básicas Oi O que elas estão aprontando lá? Olha lá Elas estão aprontando e tentando tomar água na bebedoura A Manu está tentando ajudar a Nina Olha só Olha só Eu só me revo a problema Porque ninguém fazia xixi Você não quer fazer xixi? A gente vai pagar e você vai fazer xixi Não Eu quero segurar o iacuti Não Lá em casa você toma Olha a outra Gente, está virando caos agora Tem por que a gente está indo embora Gente, meu mau humor começou a bater Porque está voltando café ainda no meu corpo Então eu não vou esperar chegar em casa para tomar café não Vou tomar um café aqui mesmo no shopping Para ver se meu amor volta E elas vão comer um cookie Para eu vir tomar café em paz O que aconteceu, Manu? Eu estou fazendo foto e ela não caiu do chão Os ovos Não quebrou Não quebrou Olha que sorte, gente Caiu a caixa de ovo do chão Mas não quebrou Ufa Pronto Compras da semana feita A gente faz assim A gente aqui em casa A gente normalmente Quando tem que fazer uma compra mais pesada mesmo De produtos menos perecíveis Uma bai-ti, eu e a gente faz os dois a comprona mesmo E aí toda semana a gente vai Comprar as verduras que acabaram O abobrinho acabou O cogumelo acabou O tomatinho acabou O maçã E aí a gente vai repondo semanalmente Então as compras semanais Elas não são puxadas assim Elas são bem tranquilas Adorei participar dessa brincadeira Adorei, meninas Muito obrigada pelo convite Pode convidar mais Que eu estou tocando Oi E a cuti E a cuti Também quer? Pituca? Quer Você também quer? Mas eu acho que esse negócio De ir para o mercado com as crianças É criar uma atividade para elas Se você dá coisa para elas comerem Elas vão se distrair Se você pede para elas ajudarem Alguma coisa elas vão se distrair Então eu acho que isso facilita A nossa ir ao mercado Eu não sei como é que a Ju faz com o papo Aí fica e se esquece Mas normalmente o que eu faço também É fazer o mercado enquanto elas estão na escola Eu faço com muito mais tranquilidade Fico mais atenta aos preços e tudo mais Com elas é uma coisa mais rápida mesmo Quer ajudar aí? Vamos lá E se vocês curtiram esse tipo de vídeo E esse tipo de collab também Que é um collab diferente, né? Se vocês curtiram Fala aqui no comentário Que a gente faz mais collabs assim com vocês Para vocês, na verdade Não se esqueçam De se inscrever aqui no canal, não é verdade, Manu? É Então fala para eles se inscreverem no canal E se inscrever no canal Se inscrevam no canal Tchau, pessoal!